Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu hoje trago-vos aqui comprinhas da Primark e da Zara, mas antes de mais eu quero agradecer o carinho enorme que eu recebi no último vídeo. Portanto, eu lancei um vídeo a semana passada, tinha aberto um questionário no Instagram e me perguntar se vocês tinham interesse em ver dois vídeos que estavam gravados do mês de Janeiro, um de terminados e um de comprinhas de mensais. E depois algumas meninas escreveram-me no Instagram e a mensagem privada a dizer que a das comprinhas de mensais achavam que já não fazia sentido, uma vez que já estava desatualizado. Eu concordei totalmente, portanto, não vai sair no canal, saiu apenas os terminados de 2023. E quando eu lancei o vídeo, muitas meninas, muita gente veio dizer que já estava com saudades, eu também estava cheia de saudades vossas e que estavam muito contentes que eu tivesse voltado, também estou muito contente por estar de volta, portanto, muito obrigada por essas mensagens de carinho. Ao longo destes últimos meses que eu não fui lançando no canal, também algumas meninas foram-me mandando mensagens no Instagram a perguntar se estava tudo bem, se havia alguma surpresa e estava tudo bem, não houve surpresa nenhuma. Na verdade soube-me muito bem estar ausente do YouTube e dedicar-me um bocadinho mais a mim, ter tempo para mim, porque o ano passado, mais ou menos ali, a partir do último semestre de 2023, eu comecei a ter menos disponibilidade para gravar por causa do trabalho e depois foi-se acumulando, foi falta de disponibilidade, falta de vontade, cansaço, queria-me dedicar realmente aqui ao meu tempo, a mim e soube-me muito bem estar fora. Não quero estar aqui a prometer vídeos no canal, portanto, eu vou lançando à medida que vou gravando coisas, espero ser mais presente, pelo menos uma vez por semana, mas eu não quero prometer nada, que é para depois não estar aqui a defraudar ninguém e também não me quero sentir pressionada a gravar, mas já tenho aqui algumas ideias de vídeos para gravar para vocês, espero que vocês gostem e, portanto, acima de tudo, muito obrigada pelo carinho que vocês lançaram no último vídeo e eu estou muito contente por estar de volta também, está tudo bem, portanto, estamos aqui novamente. Depois disso, ah, e também quero aproveitar para dizer, eu como tinha muitos comentários pendentes nos últimos meses que eu não fui comentando e também tive bastantes comentários neste último vídeo e eu acabei por não fazer nenhum tipo de comentário, portanto, não responder, apenas deixei um gosto e um coraçãozinho, porque senão eu quero realmente voltar aos poucos e não quero estar aqui, mas eu quero acima de tudo que vocês saibam que não foi desvalorizado o vosso comentário, foi muito bem recebido, mas eu não quis estar porque senão eu ia perder muitas horas a ter que responder e realmente eu neste momento quero entrar devagarinho, portanto, não me levem a mal, porque não foi por mal. Então, começando aqui com as comprinhas, fazendo aqui um bocadinho um update, eu nos últimos meses não tenho feito muitas compras, eu não tenho ido à Primark e aproveitei então que lá fui para comprar alguns básicos, vocês vão perceber que são coisas mesmo para renovar, não há nada assim de grande, de muito especial nestas compras. Eu, na verdade, quando fui a estas duas lojas, eu ia à procura de algumas coisas específicas, porque, entretanto, nós vamos viajar e já começámos a ver que o tempo não vai estar assim muito quente. Então, eu queria, ou ia pelo menos à procura de um casaquinho, não tanto corta-vento, um bocadinho mais quente que um corta-vento, mas também não tão quente como se fosse para o outono, não sei se me faço entender, e a verdade é que não encontro nada em loja nenhuma. Depois também fui à procura, assim, de umas t-shirtzinhas, de algum tipo de calças que não sejam muito quentes, mas que também não sejam frescas demais, assim por um tempo intermédio. E a verdade é que não encontrei, assim, nada do jeito, e vocês vão dizer, não encontraste nada do jeito e compraste isso tudo, mas vocês vão ver que não é assim nada de transcendente. Portanto, vou começar aqui pela Primark, até porque foi a primeira loja onde eu fui. Aproveito para dizer que quando eu cheguei à Primark, eu dei logo de caras com uma malha que eu gostei muito, porque parecia ser uma malha fresca e ao mesmo tempo a proteger do vento ou do frio, mas tinha alguns sinaus. Primeiro, aqui nesta zona, ela tinha sempre uns furinhos por toda a camisola, portanto, era mesmo do trabalhado da camisola, e quando eu a vesti, ela era... tornava-se bastante reveladora, portanto, aqui na zona do peito, notava-se o peito, via-se o sotear por baixo, portanto, eu não me senti nada à vontade com ela, e, portanto, não foi a minha escolha. E também depois ao toque. Ela tinha uma malha pesada, mas, acima de tudo, áspera. Eu acredito que tivesse muito plástico na composição, e por isso é que se tornava bastante áspera. E também foi uma das razões por eu não ter comprado a camisola, até porque ela era do modelo que eu gosto, portanto, vestida, ela assentava bem, mas, realmente, era reveladora, coisa que eu não gosto, e tinha, então, um tecido muito áspero. Por isso foi um não. Depois, quando eu já estava quase a desistir e a ir para a caixa pagar o que eu tinha comprado, eu vi numa manequim umas calças jogger, em beige e em kaki. Gostei muito na manequim, decidi experimentar, mas, realmente, também não me assentou nada bem. Aqui na zona do bumbum não é que ficasse muito mal, na minha opinião, mas, depois, na perna ficava um bocadinho larga e não era exatamente aquilo que eu queria. Portanto, também, desisti. Portanto, o que é que eu acabei por comprar? Eu não ia à procura de nada para banho, para praia, mas a verdade é que eu vi lá este fato de banho, que me chamou a atenção pela cor e pelo modelo. Eu só utilizo fato de banho, eu não utilizo biquíni, não me sinto à vontade de utilizar biquíni, porque tenho barriguita, mas eu gostei aqui, assim, deste. Apesar de ser básico, tenho aqui este trabalhado no tecido, não sei se vocês conseguem ver, eu penso que sim. E, depois, este tom eu gostei muito. Ainda não experimentei. Eu comprei o tamanho M, acho que é o meu tamanho, e o preço dele foi 14 euros. Espero que dê para ver, dá. 14 euros. Portanto, foi este, então, o fato de banho que eu comprei. E, entretanto, vou experimentá-lo a ver se realmente gosto. Mas acredito que sim, que me fique bem. Eu tenho três fatos de banho, normalmente só costumo andar com dois, porque há um que, depois, ao andar, ele fica aqui na zona do peito, também a descair um bocadinho, eu não me sinto tão confortável. Vamos ver, então, como é que este fica. E o bom dele é que ele tem aqui as alças que vão para adaptar, o que é sempre bom. Portanto, gostei muito deste. 14 euros. Depois fui para os pijamas. Eu precisava de pijamas de primavera, verão. E, então, acabei por comprar este conjunto, que não é bem um conjunto, vocês podem comprar em separado, mas que estavam no mesmo, no mesma zona. Que, então, é um calção. É, assim, um calçãozinho beige com branco, com este trabalhado. E este calção ficou por 5 euros. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tenho aqui a dizer 5 euros. E eu achei-os bastante confortáveis. Eu comprei um S, porque ele é larguinho. Vamos ver se me serve. Portanto, o pijaminha. E depois, de parte de cima, comprei este top. Também tamanho S, porque eu como é para dormir. Apesar de eu não gostar de roupa apertada, eu também não gosto que sejam coisas muito, muito largas, porque elas depois começam a se enrolar todas. Pronto, este era mesmo para dormir, para estar aqui em casa, porque é para estar com a barriguita à mostra. E este aqui ficou por 4 euros. 4 euros. Portanto, este aqui, então, é um conjuntinho para dormir. Depois, para outro pijama, eu comprei este aqui, que já é de calção com t-shirt. Vocês conseguem ver aqui. E comprei, então, este, que eu não sei como é que se chama este desenho animado. Não faço ideia. Mas gostei muito desta corzinha, assim, rosa. O preço dele foi de 11 euros. E também tinha lá do Stitch, só que se o Stitch fosse todo branco no fundo, e depois as imagens do Stitch em azul, ou ele é meio azul, meio roxo, meio roxo, bem lilás, não sei. É um azul estranho, aquilo. Se fosse, então, com o fundo branco, eu ainda tinha comprado, mas a realidade é que o fundo era todo azul, então era muito escuro. Não gostei. Comprei, então, este. E depois o outro pijama que eu comprei. Já é mais agora para a primavera, porque ele é um bocadinho mais quente. É de calças com camisola. E este ficou por 17 euros. Portanto, foram os pijaminhos que eu comprei agora para a primavera. Eu comprei também o S todos, porque quando eu fui comprar os pijamas de inverno, eles acabaram por ficar grandes. Eu comprei o M e acabaram por ficar muito grandes. Portanto, eu já percebi que os tamanhos da Primark aumentaram também. Portanto, quem vestia o M agora veste o S. Não é em tudo, mas percebi que nestas pecinhas assim, tem, então, agora um corte um bocadinho maior. E eu fico aí, então, servida de pijama. Já não preciso comprar pijamas tão cedo. Mas é um tipo de produto, quando eu vou à Primark, eu gosto sempre de ir comprando. Porque vai-se gastando também. Claro que nós não estamos à espera que os produtos da Primark não dêem muito tempo. São baratinhos. Estão perfeitamente para a estação. Depois, uma coisa que eu comprei foi este boné. Porque, como eu vos disse, eu quero ir de férias. E ele ficou por R$ 4,50. Eu comprei neste tom em branco, porque assim dá com tudo. E ainda tenho aqui que o ajustar, mas é assim um boné. Para se tiver um bocadinho de sol, poder usar. Que eu não gosto de andar com a cabeça ao sol. E também para ter aqui um bocadinho de proteção para o rosto. E comprei então este boné branco. Depois, também para ir repondo, comprei novamente aqui estes pezinhos. Eu já os tinha comprado da última vez. E gostei bastante, porque não me dão cheiro no pé. Apesar de eles não terem nada de algodão. São só nylon e elastano. Ficaram por R$ 4,50. Um pack de R$ 5. Mas é um produto que eu gosto de ter. Sempre cá em casa, porque eu utilizo no dia a dia. E eu preciso de ter alguns antigos fora. E portanto, aproveitei para comprar então aqui mais. Outra coisa que também sempre lá vou e compro. São estes packs de 5 tangas em bege. Porque isto aqui ficou por R$ 4,00. 5 pares. Isto é super baratinho. Mas também é uma coisa que se gasta com muita facilidade. Basta colocar, andar meia dúzia de vezes. Coloca-se na máquina de lavar. E eles começam logo a aparecer buracos e assim. Portanto, também preciso de dar algumas fora. E vou então substituir. Eu comprei de 2 packs. Portanto, 10 pares de colegas. E por fim, comprei aqui um adaptador para tomada. Porque para onde nós vamos de férias, as tomadas lá são do estilo Reino Unido. E portanto, eu aproveitei para comprar este packzinho de adaptadores. Na realidade, eu só vou utilizar este aqui. Porque este aqui é o europeu. Este aqui é o americano. E este então é o do Reino Unido. Não ficou barato. Ficou por R$ 16,00 este pack. E só traz um que eu posso utilizar se trouxesse três. Mas realmente não consegui arranjar mais lado nenhum. Comprei então este packzinho assim. E estas comprinhas da Primark ficaram por R$ 84,80. E como vocês veem, não tem aqui nada de moda. É tudo muito básico. E para andar mais aqui por casa. E são estas então as comprinhas da Primark. Depois então, as compras da Zara. E eu comprei esta t-shirtzinha branca, básica. Também é uma coisa que eu compro quase todos os anos na Primark. Na Primark, desculpem, na Zara. Porque dá com tudo. Vocês podem utilizar com um calção, com uma ganga, com um chino, com calças de linho. Qualquer coisa, vocês podem utilizar uma t-shirtzinha branca. E esta aqui ficou por R$ 7,95. Depois vocês sabem que andando o verão todo com t-shirtzinhas brancas, elas começam aqui a ficar um bocadinho amareladas debaixo dos braços. Ficam mais facilmente com nóduas, porque é mais visível o tom. Portanto, comprei então esta. Tentei ver se tinha lá outros tons, mas não houve mais nada que me tivesse cativado. E portanto, comprei então esta branquinha. Depois, comprei duas calças, uma delas em linho. Linho ou em metalinho. Eu não sei se isto tem alguma coisa de linho. Também não vou ver agora nesta hora. Mas, são assim em azul. Vou ter que fazer a vinha porque elas são compridas para mim. Mas eu achei-as muito confortáveis. Eu experimentei o M e o L. E o M ficou um bocadinho melhor. O L já ficava bastante largo. E gostei bastante delas. Gostei muito como assentam. São assim num modelo reto. O que não ficam muito apertadas agora na época do verão. Por isso, vou mandar fazer a bainha. E mesmo, por exemplo, com esta t-shirt fica muito bem. Com outra qualquer também. E ficou por R$ 27,95, acho. R$ 27,95. Tinha lá noutros tons. Acho que tinha branco, bege. E não sei se tinha outro tom. Para já trouxerias. Se gostar muito, depois vou lá e compro outros. Se ainda houver. E depois, por fim, comprei mais umas calças. Umas calças de sarja. Assim, neste tom bege para o camel. É mais bege, não é? Estas aqui já foram a R$ 25,95. E gostei que trouxessem aqui, então, este cintinho. Também ficou muito bem com a t-shirt. Eu experimentei com a t-shirt. E também gostei muito delas. Eu vou vos dizer porque também porque é que comprei. Eu precisava muito umas calças, então, agora para viajar. E estas aqui não é preciso fazer a bainha. Porque elas têm estas bainhas dobradas e cozidas aqui. Portanto, quem for um bocadinho mais alto, pode-lhe perfeitamente cortar e puxar mais para baixo. E já ficam um bocadinho maiores. Mas foi isso que eu gostei. Porque assim, eu não vou precisar de mexer nelas. É mesmo só pô-las a lavar, passar a ferro e estar a penta. E este tamanho que tive que comprar, o 42. Eu acho que este modelo deste pequeno. Vamos acreditar nisso, pelo menos. E trouxe, então, o 42. Mas eu gostei muito delas, da forma como elas assentaram. E são muito giros. Portanto, também se gostar, depois passo lá para comprar outras. E foram, então, estas as comprinhas da Zara. Ficou tudo por 62 euros. E eu, como eu vos disse, eu já não ia há algum tempo às lojas. E nesta visita à Zara foi quando eu vi que elas agora já não têm caixas com colaboradores. Agora são só caixas... Não é caixas automáticas? Talvez, não sei. Caixas em que são vocês a fazer, então, o check-out. Foram estas as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal, se ainda não se encontram subscritos. E vemos-nos, então, no próximo vídeo. Um beijinho muito grande. E tchau! Tchau!